O lugar que é bom pra mim É onde eu quiser estar A estrela ainda brilha Ela é quem vai me guiar Ser guerreira é minha sina Batalhando pra vencer Tenho voz pra ser ouvida Tenho sonhos pra viver Não vão mais conseguir me anular, me calar Ninguém vai me impedir de cantar e lutar Seja em casa, no campo, na rua ou na praça Chega de mordaça Agora eu vou falar Porque eu sou mulher Pra fazer acontecer Eu sou uma delas São elas por elas Ocupando os espaços de poder Na aula de hoje, Evelyn Canizares, que é professora, analista ambiental, coordenadora da Frente Nacional de Mulheres com Deficiência e membra do Movimento Feminista de Mulheres com Deficiência Inclusiva, fala sobre como é a luta de uma mulher com deficiência Olá Meu nome é Evelyn Canizares Eu sou uma mulher parda Eu estou fazendo a minha autodescrição Quando você tem pessoas com deficiência É sempre bom você se apresentar fazendo uma autodescrição Porque as pessoas com deficiência visual ou cegas Não sabem como a gente é Se a gente não descreve pra elas Elas ouvem, a gente enxerga Então, eu sou uma mulher parda De meia-idade Eu estou com cabelos presos Usando um coque Usando óculos de grau de aro marrom Estou usando uma camiseta rosa Que na tela não aparece direito A cor dela Mas ela é rosa E ela é Essa camiseta é do movimento Onde eu milito Que é o movimento feminista Inclusiva de mulheres com deficiência Eu tenho olhos castanhos E estou no ambiente do meu lar Na minha sala Hoje eu vou falar com vocês Sobre o que é Mulher com deficiência Quais são os nossos Como é que se chama Os nossos objetivos Quais são as nossas características O que é que é importante Como se diz assim Na vida e na luta Na vida da mulher com deficiência Como se diz O movimento feminista Inclusive foi fundado em 2014 E os nossos principais objetivos Então é promover a inclusão Do enfoque da deficiência Na política pública de gênero E promover a inclusão Do enfoque de gênero Nas políticas de pessoas Com deficiência A gente busca dar visibilidade A mulher com deficiência Em condições de igualdade E combater a violência Contra a mulher com deficiência Por que a gente fala isso? Porque normalmente A mulher com deficiência Não é vista como uma mulher Como as outras Nós somos consideradas Diferentes Inadequadas Ou até assexuadas Eles tratam a pessoa Com deficiência Como um genérico E não como uma mulher Então um dos principais Objetivos nossos É introduzir as necessidades Perspectivas específicas Das mulheres com deficiência Nas políticas existentes De enfrentamento A violência doméstica E as demais políticas públicas Para mulheres E também Para toda a sociedade A gente começou em 2016 E a gente normalmente É apoiado pelo Avon E pelo fundo social Elas Dois fundos Que patrocinam Entidades pequenas Que não tem CNPJ Como nós Eu sou filiada ao PT Desde 2002 A minha formação É de química ambiental Eu estou na setorial Na secretária de dependência Estadual do PT Do Rio Grande do Sul Há bastante tempo Há uns oito anos Ou mais A minha deficiência É decorrente Do meu trabalho Como ambiente Eu me contaminei Com agrotóxicos E outros metais Pesados E outros compostos químicos Que afetam O sistema neurológico Periférico Do meu corpo Isso Isso fez com que Eu tenha dificuldade De locomoção E de percepção E falta de força Nos membros Acontece que A deficiência Não é doença Isso é uma das coisas Que a gente Tem que estabelecer A deficiência Ela é um fator Biopensíquico social Quer dizer Tem a ver com a nossa Com o nosso corpo Como o nosso corpo é Como nós enxergamos Como nós falamos Como nós sentimos Como nós caminhamos E como nós Um pouco movemos Dentro da nossa sociedade Mas tem a ver Com a Sociedade Que cria A deficiência Através Das barreiras Por exemplo Ao fazer minha Aula Descrição Eu estou quebrando Uma barreira Para as pessoas Servas Barreira Não é só Uma rampa Você tem que colocar Uma rampa Num prédio Não resolve As barreiras Para as pessoas Com deficiência Nós temos Nós temos várias Barreiras Eu vou falar Um pouco Disso Mais tarde Então A gente tem Que lembrar Isso Que a gente Precisa implementar Políticas Que incluam A intersecção Das duas Visibilidades Mulheres E deficiência A gente Desenvolve Projetos Normalmente E eu participo Também Da setorial De pessoas Com deficiência Nacional do PT E estadual Do PT Então A definição Da lei brasileira De inclusão Da pessoa Com deficiência Como eu disse Considera-se As pessoas Com deficiência Aquela que tem Impredimento De longo prazo De natureza Física Mental Intelectual Sensorial No qual A interação Com uma ou mais Barreiras Pode obstruir A sua participação Plena e efetiva Na sociedade E igualdade As condições Que com mais pessoas Isso em direto Da nossa convenção As pessoas Com deficiência São sujeitos De direitos Então a gente Busca o que? O reconhecimento Político De todas as pessoas Têm direito A convivência Social Passando pelo direito A participação Da vida Nas cidades Dos campos Em todos os territórios Nas casas Nos hospitais Em todos os lugares Nas escolas E é necessário E é necessário Portanto O compromisso Político De uma vida Pena digna De forma A promover O desenvolvimento Social e Territorial Sem deixar Ninguém Para trás Para tanto A pessoa Com deficiência Para ser reconhecida Como sujeito De direitos Em todos os territórios A gente tem Que compreender Então que A deficiência Como uma categoria Política Possibilita Paralejar Políticas Públicas De formas Assertivas Ou seja Considerar E reconhecer A importância Da pessoa Com deficiência Na sociedade A gente pode Formar Coalizões Interseccionais Como esse tema Que nós estamos Falando agora Que é interseccional Mulher E deficiência A gente pode Gerar Então Desenvolvimento Regional De forma Sustentável Aliás A acessibilidade A inclusão Da pessoa Com deficiência Fazem parte Dos ODS Dos objetivos Do milênio Dos 30 Objetivos do milênio Por quê? Porque O fator ambiental Quando a pessoa Com deficiência Vive Ou mora Ou se locomove É essencial Para a vida O reconhecimento Por isso que todas As pessoas Têm direito A essa convivência Social Então É o que faz Com que a gente Possa ter uma vida Plena E digna Que normalmente Não acontece Alguns dados Que a gente tem Por exemplo Da Pesquisa Nacional Saúde De 2009 Que foi divulgada Em 21 Sobre o mercado De trabalho O mercado De trabalho Por exemplo 66,4% Nas pessoas Com deficiência Tem emprego Das pessoas Com deficiência Apenas 28% Tem Agora As pessoas Com deficiência Intelectual Somente 4,7% Tem chance De trabalhar A escolaridade A escolaridade Baixa Por exemplo A pessoa Que não conseguiu Concurir Seu ensino Médio Por exemplo Para as pessoas Com deficiência Está em 30% No Brasil Para as pessoas Com deficiência Está em quase 70% As pessoas Em relação Já o nível Superior Com deficiência As pessoas Sem deficiência A gente também Tem uma taxa De notificação Em violência Quanto a pessoa Com deficiência Baseado no Atlas Na violência Com o número De notificações De 10 mil Pessoas A mulher Com deficiência Intelectual Tem 57 57 Pessoas Nesses 10 mil 57% Sofre violência Doméstica Violência Sobre a pessoa Com deficiência Das pessoas Com deficiência Física 18% Das mulheres Sofrem Esse tipo De violência E aí A mulher Com deficiência Adictiva Sofre 5% E a com deficiência Visual Cerca de 2% Para os homens A violência Diminui A barra maior Vamos dizer A maior altura De violência É a mulher Com deficiência Intelectual Que é 57% Como eu disse Para o homem Com deficiência Intelectual Eles são 22% Da população Masculina Com deficiência Intelectual Que sofre violência Ou seja É clara A interferência Da intersecção Gênero De deficiência A gente também Nós temos também Dados Sobre segurança alimentar No Brasil Pós-Covid E as pessoas Com deficiência As famílias Sem membro Com deficiência Que ficaram Sem alimentos De falta de dinheiro Ou outros recursos Durante a pandemia Chegam a 9% Mas a família Com algum membro De deficiência Que tenha passado Por esses mesmos problemas Está em cerca de 20% Agora Entre as pessoas Que não conseguem Comer alimentos Saudáveis E nutritivos O percentual Das pessoas Sem deficiência É 30% E das pessoas Com deficiência É mais de 40% E as pessoas Que sofrem Pelo menos Um tipo De insegurança Alimentar Para as pessoas Sem deficiência Os números Estão em 30% E para as pessoas Com deficiência Está em 45% Ou seja Nós temos vários Fatores Socio-econômicos E raciais Que se agravam Pelo fato O fato De a gente ter Ser uma pessoa Com deficiência Uma mulher Com deficiência Então nesse país Traz muitas Vantagens Agora Com o novo governo A gente está tendo A elaboração Do plano Investir Em 22 Foi a primeira vez Que a política Social Para a pessoa Com deficiência De uma forma Geral Foi implementada Foi durante Quando o senhor Ministro Fernando Haddad Estava no Ministério da Educação Ele teve Uma preocupação Incrível Em fazer A inclusão Da pessoa Com deficiência Na escola Que por muito tempo As pessoas com deficiência Não conseguiam As crianças com deficiência Não conseguiam Ter creche Em escola E nem as pessoas adultas Com deficiência Conseguiam ter acesso A disciplina Interior Por total Falco de acessibilidade Isso Melhorou bastante E incluiu-se Muitas crianças Principalmente Nas escolas Com deficiência E isso E isso Temos que lembrar Que muitas mães Com deficiência Tem filhos Com deficiência Ou filhos Sem deficiência Então as escolas Também tem que ser Assessíveis Para as mulheres Com deficiência Levarem seus filhos Para a escola E poder conversar Com a comunidade Escolar Aí Foi feito Na mesma época O Plano Viver sem limite 1 Que inclui É um plano Geral De políticas Para as pessoas Com deficiência E agora Nós estamos vivendo Então A construção Do Plano Viver sem limite 2 Que teve consulta Participativa Recentemente Teve consulta Do Ministério De Direitos Humanos Teve diálogos Transversais Híbridos Gênero Raça E sexualidade Estão entre eles Medidas de prevenção E enfrentamento Ao capacitismo E a empregabilidade Da pessoa com deficiência Foram alguns Dos temas importantes O que é capacitismo? Por que eu falei Essa palavra? Capacitismo É o preconceito Contra a pessoa com deficiência Quer dizer É julgar Que Mas se diz A pessoa Por ser uma pessoa Com deficiência É incapaz De fazer qualquer coisa A deficiência Como eu disse Está nas barreiras Se as barreiras Nos impedirem Nós não vamos conseguir Nadar Nós não vamos conseguir Entrar no prédio Nós não vamos conseguir Conversar com pessoas Que são surdas Se a gente não tiver Intérprete de Libras E assim por diante Mas retirando as barreiras E colocando A audiodescrição A linguagem de Libras A acessibilidade física A acessibilidade motora A acessibilidade funcional Estrutural Ou arquitetônica A gente consegue Quebrar essas barreiras Uma coisa importante Também Que foi criada É a avaliação Biopsicossocial Isso também Tem iniciativa Ali no governo De Lula e Dilma E até hoje Ela não foi implementada O que é a avaliação Biopsicossocial Biopsicossocial É a avaliação Da deficiência Quando necessária Deve ser Biopsicossocial Realizada por uma equipe Multiprofissional E interdisciplinar Interdisciplinar Os impedimentos Ela considera Um Os impedimentos Das funções E estruturas do corpo Dois Os fatores Socioambientais Psicológicos E pessoais Três A limitação Do desempenho Nas atividades E quatro A restrição De participação Devido às barreiras Essa avaliação Tem toda Uma teórica Tem todo Um trabalho Em cima dela Mas Como se diz assim Ela ainda Não foi Completamente implementada Ela começou A ser discutida Naquela época Aí foi parado O processo E agora Estamos voltando A discussão Da avaliação Biopsicossocial Através da nossa Secretaria Da nossa secretária Nacional Da pessoa com deficiência No Ministério De Direitos Humanos É um problema Complexo E que Demanda Uma infraestrutura Não só Com exercício De saúde Mas de Assistência Social E de Direitos Humanos Das pessoas E das mulheres Com deficiência Tá A gente sabe Que nós temos As barreiras Mas Com a avaliação Do deficiência Social E o plano De direitos Remit A gente tenta Lidar Com A Como é que se Com a Com a Dificuldade Através Do roubimento Dessas barreiras Com a Disfunção Que existe Para as pessoas Com deficiência Às vezes Na sociedade A avaliação Biopsicossocial Também vai criar O cadastro Inclusão Porque a gente Não tem Dados Adequados Para as pessoas Com deficiência E a gente Não tem Dados De quantas Mulheres Com deficiência Sofrem Violência Doméstica Ou outros Tipos De violência Específica Porque ela Não tem Nenhuma Pesquisa Realizada Em relação Ao gênero Das pessoas Com deficiência O cadastro Inclusão Seria então Banco de dados Resultados Da avaliação Biopsicossocial E de outras Características Da pessoa Com deficiência Reconhecendo A sua Deficiência Pelo Estado E será Importante Referência Para tomar Decisões De envolvimento De políticas Públicas Que correspondam A atendimento Específico Da deficiência Então Uma coisa Que a gente Tem que dizer É que Uma coisa Que não Falta Para as pessoas Com deficiência São leis A gente Está previsto O direito Para a pessoa Com deficiência O direito De ser tratado A administração Desde a Constituição Federal Desde 28 Tem a Convenção Da ONU Das pessoas Com deficiência Nós temos A lei Brasileira De inclusão A LBI Ou estatuto Para a pessoa Com deficiência A convenção Da ONU Das pessoas Com deficiência Foi incorporada Na constituição A lei Brasileira Da inclusão Também faz parte E também Atualmente A lei Maria da Penha Criou A possibilidade De que o Boletim De ocorrência Inclua O quesito Deficiência Para quando For fazer O boletim De ocorrência Você Aplicar Um item Ou escrever Que a mulher Que foi vítima De violência É a mulher Com deficiência Essa notificação Foi feita Já há uns Seis, sete anos E até hoje Não tem nenhum Boletim de ocorrência Que coloque Que a vítima Foi mulher Com deficiência No Brasil inteiro Ou seja Simplesmente As secretarias De segurança E todos os departamentos Ligados a ela Desconsideram A importância Da deficiência Nós não conseguimos Ter dados adequados Para mulheres Com deficiência Sem vítima Nós temos A lei de cotas Trabalho das pessoas Precês Que é de 91 Temos a lei Do benefício Do BPC Que é conhecida Por muita gente Que para famílias Que tem pessoas Com deficiência Ou filhos Com deficiência Essa pessoa Tem direito De receber Esse benefício Da prestação Continuada Também temos Fácil De maior acesso De acesso Mais fácil Para o eleitor Com deficiência De três Tiveram Tiveram leis De condições De condições mentais No ano No ano No ano anterior No ano anterior Perdão Nós tivemos 7.613 carros Em 2009 De violência Contra o 10.010 Isso Pelos dados Do SUS Em pé E apego Do SUS Como eu disse A gente não tem Essa classificação Dentro do boletim De ocorrência Na Secretaria De Segurança As crianças E os idosos São os mais vulneráveis Mulheres Crianças E idosos Como sempre Então a gente A mulher com deficiência É atingida Duplamente Por serótipos Por estereótipos Ou práticas Estigmatórias Devido ao gênero E A deficiência A gente é exposta A barreiras múltiplas Atitudes Originais Comunificacionais Físicas E são sempre Estigmatizadas Como pessoas Que fogem Do padrão O abandono É muito comum Muito mais comum Com a mulher com deficiência Dentro do relacionamento Por exemplo É comum O ato de abandonar Uma mulher com deficiência Nos hospitais Casas de saúde Quando ela vai fazer Uma cirurgia Quando ela vai fazer Um parto A própria equipe De saúde Eu conheço casos De mulheres Que tiveram parto Foram colocadas De volta Na sua cadeira De rodas Luz Com frio Com esse dizer Sangrando E ninguém Deu atenção a ela Pegaram o bebê Levaram para o lugar Para o adversário Para fazer avaliação O bebê e tudo E deixaram A mulher com deficiência Hora da fio A intempéria Então é uma situação Que a gente Tem que mudar Bastante Eu acho que Para reverter Essa situação A gente precisa O que? Fortalecer E empoderar As mulheres com deficiência Fazer com que As mulheres com deficiência Tenham mais acesso Ao conhecimento Dos seus direitos Saber o que é E conscientizá-las O que é violência doméstica Porque a gente sabe Que até mulheres Sem deficiência Têm dificuldade De identificar Que elas estão sofrendo Violência doméstica Devido ao relacionamento Afetivo Que tem com a pessoa A gente também Acho que é muito importante Que seja promovida Nas articulações E parcerias Nas entidades O movimento Da mulher com deficiência Junto com Todas as outras Entidades Como a gente Está fazendo aqui agora Dentro dos partidos Dentro da própria Secretaria da pessoa Com deficiência Dentro dos movimentos Educacionais E assim por diante Para que dê Uma visibilidade Da nossa existência E da necessidade Dos nossos direitos Que eu acho Que é bem importante Porque isso É o que A ausência Desse tipo de Política É que faz com Que a gente Seja invisibilizada Como eu disse A acessibilidade Não é uma intenção A acessibilidade Arquitetônica É aquela Que a gente lida Com o que? Casas, prédios Serviços públicos Com acesso universal Agora eu vou falar Da que é mais importante A acessibilidade Atitudinal O que é A acessibilidade Atitudinal? É o respeito A diversidade humana É de que nós Mulheres com deficiência Também somos Seres humanos Também somos Sujeitos de direitos E acontece Que a maior parte As pessoas Nos veem Como incapazes Que é o capacitismo E o capacitismo Faz o que? Ele retira O respeito A diversidade humana O nosso direito De ser bem tratada Retratada De forma igualitária Em todos os espaços E a barreira Atitudinal É uma das piores Porque ela envolve O preconceito A ignorância E também Como eu posso dizer O receio As pessoas As pessoas têm receio De que pessoas Com deficiência Sejam doentes Que passam doença Que vão incomodar Que vão fazer qualquer Que vão atrapalhar A atuação De um grupo Por exemplo Você não entendeu Ah, se eu tiver Mulher com deficiência No meu grupo Feminista O que eu vou fazer? Como é que eu vou lidar com ela? Sabe? São várias coisas assim Nós temos a acessibilidade Comunicacional Que além da audiodistrução E de Libras Nós também temos Que usar a linguagem Simples Para aquelas pessoas E mulheres Com deficiência intelectual Nós também temos A acessibilidade metodológica Ou seja Que os métodos Teorias Práticas Ensino a privilidade E trabalho Sejam simplificadas No sentido que Para quem precisa Quem precisa De linguagem simples Esses métodos Tem que ser colocado assim Para quem precisa De audiodistrução Esses métodos De trabalho E teorias De ensino e aprendizagem Chegam colocado Com audiodistrução Ou com braile Braile Ele é Ele é uma linguagem Que os cegos usam Há muitos anos Normalmente o texto Fica muito maior Em braile Mas tem certas pessoas Que usam o braile Ainda Bastante E também Quando eu falo De audiodistrução Eu esqueci de falar Tem uma coisa muito importante Que é a tecnologia assistível A maior parte Das pessoas cegas Desde que começou O uso do celular Tipo smartphone Mas se diz assim Elas conseguem ter As imagens Ou o texto Que tem no celular Ou no computador Ser passado Via um programa de voz Chama DocsWorks Ele transforma O texto Que tem Na tela Do celular Ou do computador Em áudio E também Quando tem a audiodescrição Das imagens Ele também lê A audiodescrição E a gente também Tem que ter Esse alternativo Que pode ser Embutido Nas imagens Descrevendo Essas imagens Para as pessoas cegas A gente também Precisa de acessibilidade Metodológica Ou seja A gente tem que adaptar Os métodos E teorias De Tanto teorias e técnicas De ensino De aprendizagem De trabalho E de interação social Para que as pessoas Com deficiência Tenham capacidade De ter igualdade De direitos Nessas práticas A acessibilidade Instrumental É aquela Que você consegue Os seus recursos Para poder Ter mais acessibilidade E ser incluída Por exemplo Eu uso uma muleta Uso órteses Às vezes Que é aqueles Joelheiras Ou tornozeleiras Porque eu tenho Deficiência física Então eu tenho que adaptar O meu caminhar A forma Que eu consigo Me locomover Mas para as pessoas cegas Como eu disse A gente tem que A gente aproveita Essas técnicas novas E as possibilidades Metodológicas E instrumentais Como Como eu falei Da tecnologia assistiva Para as pessoas cegas Ou em teste de libras Que também tem Uma versão online Não é tão precisa Mas tem um aplicativo Que faz Uma tradução em libras Porque tem muitas pessoas surdas Que elas Além de não serem Oralizadas Às vezes são Às vezes não são Elas Não sabem português Somente o pessoal Mais velho Eles têm o hábito De conviver entre si As pessoas surdas Esses comunitários Somente em libras E tem Claro que tem Surdos Que usam libras E português Escrito e falado Mas tem essas pessoas Que não E a gente também Precisa de uma Assistividade programática O que que é? Ter uma formação Tanto social Quanto profissional Que combate O preconceito Das pessoas Sem deficiência Contra as pessoas Sem deficiência Principalmente como mulher Porque a mulher Já é vulnerabilizada Já sofre uma série De violência Na nossa sociedade E como mulher Com deficiência A gente só vê Esse número Duplicado Triplicado Quadruplicado Devido A falta De acesso Aos recursos Aos serviços Aos direitos Que estão Constitucionais Dentro do nosso grupo Eu levei Uma série Dessas propostas Também Para o governo De transição Então Dentro do movimento Inclusivo A gente é milita E da Secretaria De meio ambiente Eu construí Uma série De propostas De políticas públicas Para mulheres Com deficiência A maior parte São para garantir Direitos E romper O ciclo de violência Que nós sofremos Como falei anteriormente Mas eu acho Que é bem mais longo Então eu não vou ler tudo Mas eu vou dizer assim Então É uma Carta de propostas Que busca garantir As políticas públicas Principalmente No âmbito do SUS Serviços de segurança pública E outros serviços Essenciais Fornecidos Pelo aparato estatal Que Modifique As políticas Para incluir A deficiência Como um importante Marcador social Mapeando Para poder Mapear E reconhecer As violências Que são cometidas Contra as mulheres Com deficiência Já que muitas vezes Por inúmeras barreiras As violências Não são permitidas Como tal Isso é o pior Nós mulheres com deficiência Possuímos condições De saúde específicas Assim como Altos fatores de risco Para alguns quadros Que necessitam De cuidado De atenção Específicos Também Então a gente Luta muito Para que As secretarias Ou órgãos De distância superior Criem coordenações De saúde E Da mulher E da pessoa Com deficiência De forma A se articularem Para promover Políticas transversais Contemplando a integralidade Da saúde Da mulher Com deficiência Os nossos direitos Parentais Sexuais Reprodutivos Que incluem orientações Sobre menstruação Fertilidade Preconcepcional Contracepção E menopausa Também não são respeitáveis Muitas vezes Eles acham A mulher Como ser assexuada A mulher com deficiência Então ela não precisa De saúde sexual Reprodutiva Não tem educação Sobre sua saúde sexual Nem sobre sua fertilidade E nem é cogitado O fato De ela ter direito A contracepção Então a gente Também eu acho Mais importante Então é incluir Essa transversalidade Incluir Essa transversalidade Das mulheres com deficiência Nas políticas públicas Em geral Considerando o dinheiro Raça, etnia Orientação sexual E saúde ambiental E capacitar Os servidores públicos Que atuam Diretamente ao público Nas instâncias municipais Estaduais E federal De forma A ter Uma aceitação E Uma inclusão Real Da mulher Com deficiência Nas políticas públicas Em geral Tá A gente acha Que tem que ter Também Promovido Capacitações teóricas Sobre feminismo Para mulheres com deficiência Porque são pouquíssimas Mulheres com deficiência Que tem acesso A informação De que é feminismo De quais são os direitos Da mulher E por que Que essa luta É importante Né A gente também Acho que deveria Incluir as mulheres Com deficiência Nas festas publicitárias Né Ou Em programas Em entrevistas Em todos os lugares Dês Para que toda a sociedade Possa visibilizar E se acostumar Com a ideia De que Uma mulher com deficiência É um sujeito De direito É uma pessoa Como as outras E que ela Tem que ter Direito A voz Tá A gente acha Então Que a gente Precisa Gerar dados Indicadores Também Quantitativos E qualitativos Para a mulher Com deficiência Para incluir As especificidades Geracionais Ético-raciais Diversidade sexual Para poder Subsidiar Todas essas Políticas públicas Que eu ando Reivindicando Nessa fala Se a gente Não souber Com quem a gente Está lidando Através De uma pesquisa Adequada Nós não vamos ter Como efetivar Uma política pública No último censo Por exemplo Feito no governo Anterior do Bolsonaro Ele estabeleceu Um percentual De pessoas com deficiência No Brasil Antes de fazer o censo Então ele fez o que? Ele colocou Se só aqueles 6,7% De questionários Que incluía Pessoas com deficiência Eu pude me declarar Mulher parda Não pude me declarar Mulher com deficiência Ou seja A população De pessoas com deficiência No Brasil Está super Subestimada Tá Então a gente Também precisa Garantir Acessibilidade plena Em todos os serviços Todos os aparelhos E promover Campanha e treinamento Junto a empregadores Voltado à superação Da barreira atitudinal Que impede o acesso A mulher com deficiência Ao mundo do trabalho Nós temos a lei de cotas Que é de 1991 Que empresas Acima de 100 empregados Tem que ter uma cota De trabalhadores Com deficiência Acontece que essas vagas São preenchidas 90% com homens E com deficiências Que não sejam aparentes Porque as pessoas Têm medo De que Uma pessoa Cadeirante Ou com uma pessoa Molecante Como eu Pode ser uma má Imagem para a empresa Então nós não temos Garantia nenhuma De empregabilidade Da mulher com deficiência São raríssimas As mulheres Mesmo com diploma universitário Que conseguem Um emprego adequado Então E também nós temos Que assegurar A mulher com deficiência O jeito que exercita A sua sexualidade A construção de família Ao pleno gozo Dos seus direitos Sexuais e feministas Incluindo a gestação E a adoção Eu acho que por aí A gente Conseguiu dar um painel geral E aí se vocês tiverem Qualquer pergunta Vocês podem direcionar Para mim Muito obrigada Na aula de hoje Evelyn Canizares Que é professora Analista ambiental Coordenadora Da Frente Nacional De Mulheres com Deficiência E membra Do Movimento Feminista De Mulheres com Deficiência Inclusiva Fala sobre como é a luta De uma mulher com deficiência Não perca a aula de amanhã O TV Elas por Elas É de segunda a sexta-feira Sempre às 4 horas da tarde Aqui na TVPT Reveja esta e outras aulas Na playlist TV Elas por Elas Formação No canal da TVPT No Youtube Ou em formato de podcast No Spotify E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto